Seu nome mesmo? Alex. Mas seu brenome? Quadros. Como é que a gente entra em contato com você? Através do telefone. Tem internet? Ele tem. E ele também. Se vocês quiserem fazer um espetáculo, assim, numa festa, coisa assim... A gente vai até em velório, animal. Até velório. A gente anima tudo, viu? Velório, despedida de casado, despedida de ex-empresário. O cara perdeu a empresa, quer fazer uma festa, pode contratar a gente. Não tem problema nenhum, viu? E qual o telefone? Ah, o telefone da tinta. E o número? Ah, o número. Ah, boa. Então, aí a gente começou. Do meu ou de vocês? Ah, geral. 9999, o número dele, 24-73-32. Obrigado. Obrigado. Pode repetir esse número? 9924-73-32. Ó, aqui ó, aqui ó. Que nem lá, do rodapé agora. O telefone do rodapé. E vocês estão criando uma associação? É, sim. Estamos criando uma associação, porque muitas coisas acontecem, porque acho que já existe o nosso trabalho há muitos anos aqui na Rua 15, e nunca nós tivemos o privilégio de criar a associação dos artistas de rua. Só que cada dia passa, o rapaz ainda tá ficando velho e tal, tá precisando de uma associação pra garantir a apresentadoria do rapaz aí e tal, sabe? O rapaz aí. 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 Não, pessoal, não tô em aposentadoria não, viu? Vai demorar pra ser aposentado. Só pro cabelinho branco? Não, não, não. É... 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 Ele pinta. Não, não. Me dá, não. Me dá no pintão. Ele usa H&P, você só tem que... Eu não piso o cabelo, de jeito nenhum. Mas vocês estão estejando até velório, vai longe, hein? Não, dá pra animar. Fala aí. Vocês são jovens, pô? Não sei se a história aconteceu. Não mesmo. Não, né? Londrina... Londrina, olha aí, Londrina. Londrina, deixa eu contar a história de Londrina. É... Rua Pedro... Pedro Martins 1. Só que lá, nesse bairro, eu fui, tinha Pedro Martins 1 e Pedro Martins 2. Quando eu cheguei, eu falei pro taxista, eu quero ir na rua Pedro Martins 1. E o motorista do táxi me levou na Pedro Martins 2. Chegando lá, beleza. No noite, tinha um monte de gente lá. E eu desci todo animado, todo brincando. Quando eu olhei pra dentro, tinha um caixão que tava tendo um velório. E o defunto, o Rio? Não, não. Eu virei as costas, eu fiquei tão indignado. Aí eu falei pro taxista, cara, não é aqui, o taxista olhou pra minha cara e falou assim, mas não tem um monte de gente aí. Mas aqui tá sendo um velório, eu vou indo pra uma festa. Quando a gente conta, tem gente que não acredita. Mas é verdade, isso aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Agora esse modelo de vocês é muito importante.